Olha essa outra história, dono de uma joalheria, contratou pessoas para filmar joias e acabou sendo furtado. Como assim, Camila? Explica pra gente, boa tarde. Pois é, difícil de acreditar numa história dessa, né, Oloares? Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Então, o dono dessa joalheria, que fica ali na Vila Rosa, contratou uma equipe, né, pra filmar, pra gravar ali os produtos dele. Ele queria promover conteúdos, né, fortalecer a marca, promover os conteúdos nas redes sociais. Ele achou essa equipe de filmagem e contratou duas pessoas pra fazer isso. Essa contratação, esse serviço, teria duração de três dias. Começou na última segunda-feira, eles foram até lá na segunda-feira fazerem um reconhecimento ali de local, ver o que que eles queriam gravar, fazer ali um roteiro de vídeo, normal. E nessa terça-feira eles voltaram, então, né, no segundo dia de gravações pra fazer as gravações. Eles fizeram algumas gravações, mas eles aproveitaram dessa situação pra furtar. Essas duas pessoas foram presas e quem vai falar pra gente sobre essa operação, inclusive comandada aqui pelo Tenente-Coronel Diego da Cavalaria, é justamente ele. Tenente-Coronel, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eles, então, se aproveitaram ali dessa confiança, inclusive, gerada nesse lojista, né, nesse dono dessa joalheria, pra cometer esse furto. E como é que foi o modus operandi deles? Gravavam um pouquinho, pegavam produto? Boa tarde pro senhor. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores da Rede Record. Esses indivíduos, eles foram contratados pra realizar um serviço de divulgação da empresa, fazerem vídeos. E no decorrer dessa divulgação que eles estavam preparando pra fazer, eles ficavam levando mercadorias pra um lado, para o outro, e isso acarretou ali numa desconfiança do proprietário. O proprietário viu que eles estavam levando as joias ali, os pertences, aqueles objetos, pra um lado, pro outro, colocaram na mochila, tiravam, e isso levantou a desconfiança do proprietário que ligou pro Regimento de Cavalaria, que de imediato foi até o local e iniciou ali as diligências. Eles foram presos em Aparecida de Goiânia, logo depois de realizar esse segundo dia de serviço, e eles foram encontrados, inclusive, com esses produtos. Isso, o Regimento de Cavalaria, após tomar conhecimento e colher algumas informações, inclusive das imagens do possível veículo utilizado pelos criminosos, foi em busca desses indivíduos e encontrou eles na cidade de Aparecida. Realizou a abordagem, identificou os indivíduos, e quando fez a busca veicular, encontrou os objetos furtados daquela empresa. Eles confessaram, chegaram a dizer, não, realmente a gente furtou ou não, eles chegaram a dar alguma desculpa de que aqueles produtos eram deles? Inicialmente, eles negaram. Disseram que haviam feito ali um serviço e que aquela mercadoria era um delas. Quando nós começamos a explicar para eles que nós já tínhamos conhecimento desse furto, eles confessaram ali o crime e então encaminhamos eles para a central de flagrantes de Goiânia. Agora, um desses já tem passagens pela polícia, né, Tenente? Isso, um deles já possui passagem pelo crime de furto, inclusive, furto qualificado, possui passagem também por cultivo de droga, da antiga lei de drogas, e são vindos do Distrito Federal. Ambos vieram do Distrito Federal, provavelmente tentaram a sorte aqui na nossa capital goiana. É possível, né, a gente não pode afirmar com toda certeza, mas é possível dizer que eles possam ter feito outras vítimas nesse mesmo modus operandi, oferecendo ali um serviço e aproveitando disso para furtar algum objeto? É possível. O modus operandi deles ali já demonstra que eles já fizeram isso outras vezes. A princípio, nós não temos ainda vítimas, mas a partir do momento em que essa ocorrência tomar a público, tornar a público, provavelmente surgirão outras vítimas aí para que façam registro na delegacia da Polícia Civil e que eles respondam judicialmente aí perante o Poder Judiciário. Muito obrigada, viu, Tenente Coronel Diego aqui com a gente da Cavalaria. O Loares, eles foram levados para a central de flagrantes, vão responder por furto qualificado mediante confiança, os objetos foram recuperados e entregues para o dono da joalheria. Agora, o que chama a atenção, Loares, é que um dos vídeos já estava pronto ali, inclusive quase sendo divulgado, e quem atuava ali como ator era justamente um dos criminosos, mas claro que ele não tem a profissão de ator, né, ele se passava ali pelo ator dos vídeos para dar credibilidade, entre aspas, para essa vítima. Volto com você. Obrigado, Camila, parabéns aí ao pessoal da Cavalaria, e que sirva de alerta para você empresário, comerciante, você empreendedor, vai fazer qualquer tipo de material na sua empresa, fique de olho, né, todo mundo acaba virando suspeito, né, a gente tem que ficar atento, colocar alguém para vigiar, colocar alguém para ficar monitorando, para evitar esse tipo de coisa aí. Obrigado, Camila.